Música Mais tarde deu-se a invasão da Península Ibérica pelos Moros, onde se mantiveram vários séculos. Primeiro Rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques foi o grande mentor do processo da independência nacional. Após ter chefiado uma revolta contra o governo de sua mãe, a condensa Dona Teresa, em 1128, no campo de São Hamede, junto ao Castelo de Guimarães. Passou a governar a terra portucalense, território compreendido entre os rios Minho e Mondego. A designação portucalense deriva de Porto Cale, do latim, Portos, Porto e Cale, povoação situada junto à Foz do Rio Douro, hoje Vila Nova de Gaia. Dom Afonso Henriques combateu os Moros em defesa da cristandade, do que resultou a dilatação do seu território, com a conquista de cidades como Lisboa e Santarém. O primeiro Rei de Portugal, um tenaz guerreiro e um hábil político, governou durante 57 anos. Quanto no século 30? 30 anos depois do ducho do ducho William de Normandie invadiu a Inglaterra, Henry, ducho de Burgundy, começou a se extender seu idade para onde os Moros e os cristãos estavam lutando sobre territórios Iberianos. Em 1128, Henry's son, Afonso Henriques, se tornou o primeiro reino de Portugal, estabelecendo um capital rio na cidade de Guimarães, no norte de Portugal. Ele foi ajudado por cruzadores e templários para se desistir Lisboa e Santarém, mais perto do sul. The first Roman troops entered the Iberian Peninsula in 218 BC. Native inhabitants, such as the Lusitanian shepherd-warrior Viriato, put up strong resistance. Viriato became known as the Terra Romanorum, Terra of the Roman. 30 anos depois do ducho William de Normandie invadiu England, Henry, ducho de Burgundy, was starting to extend his orle-dom to where Moors and Christians were fighting over western Iberian territories. In 1128, Henry's son, Afonso Henriques, became first king of Portugal, establishing a royal capital council at the heavily fortified city of Guimarães in the north of Portugal. He was helped by crusaders and Templars to seize Lisbon and Santarém further south. in 1128, Henry's son, Afonso Henriques,